O que que tem aqui pra gente mostrar no nosso site aí? O que que tem pra mostrar mais alguma coisa aí? Então vamos pro Instagram, vamos pro Instagram? Vamos pro Instagram, vamos pro Instagram pra saber o que tá acontecendo. Ah, que legal, rapaz! Olha aí! Olha o nosso... Olha, veja bem, ontem à noite nós estivemos no Rock Hips, a casa linda e maravilhosa do meu amigo Rousseff Breid, não é não? Tem uma Rock Hips na Avenida dos Holandeses e uma outra no Shopping da Ilha. Essa da Holandeses é frequentada, sabe por quem? Pelos americanos, pelos estrangeiros, né? Afinal de contas é a casa do tio Sam. Músicas country, ontem tava lá Jonathan Jardel, a nossa Camila Buérez também faz show lá maravilhosos. E o que você quer se sentir na América, vai no Rock Hips. Olha aí, olha aí, ó. Siga ele aí, ó. Olha o que tem no Rock Hips aí, ó. Eu quero abraçar o meu querido William Jacinto, que é o gerente. Olha aí, ó. Escolha a companhia e vem dividir este trio. Que legal, né, cara? Olha aí, ó. Rapaz, olha a costelinha do barbecue e aquelas cebolinhas empanadas, não é não? Que legal, cara! Muito bom! Olha, quinta-feira tem, ó, Rock Tributo. Olha, Camila Buérez, Rock Tributo. Amanhã, quinta-feira, hoje é veca de feriado, você pode curtir. Parabéns ao Rock Hips, ao William Jacinto, não é não? Casa linda, bonita, onde você vê realmente a América aos seus pés, não é não? Grande abraço, usa vibraide. Vamos chamar de abertura o nosso programa, o Nordeste Mais. Vamos ver o que que tem aí? Olha, daqui a pouco Osvaldo Maia vem aqui. Pra falar o que que vai ter de novidade na hora de, daqui a pouco, daqui a pouco. A novidade, Osvaldo Maia, o que que tem na hora de hoje? Vamos ver o que que tem, né? Vamos saber já já, vamos lá. Já conheceu alguma fazenda de camarão? Ainda não? Então, viajamos agora com a Ana Letícia para desvendar como se cultiva o camarão em tanques naturais. Joga na TV pro povo ver, vamos lá. Você sabia que a carcinicultura é a técnica de cultivo de camarão em viveiros? Isso mesmo. E o Rio Grande do Norte é uma das principais regiões dessa cultura no Brasil. A evolução das técnicas de reprodução foi essencial para a evolução do cultivo em grande escala. Atualmente, pode-se dizer que 30% de todo o camarão comercializado no mundo é oriundo de cultivo. E agora que você já sabe o que é carcinicultura, nós vamos visitar uma fazenda onde se cria camarões em cativeiros e mostrar para você de perto, já que o Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de camarão do país. Como você já sabe, o Rio Grande do Norte se destaca na criação do camarão. São Gonçalo do Amarante é hoje um importante município dentro dessa realidade. São quase 30 fazendas de criação de camarões, onde aproximadamente 200 famílias se beneficiam com a atividade. A cidade chega a produzir cerca de 1.500 toneladas de camarão por ano. A vantagem da atividade em cativeiro é exatamente isso. Proporcionou a maior quantidade de camarão produzido e isso viabilizou esse acesso que há 10, 15 anos atrás era quase impossível. Numa fazenda como essa que estamos visitando, tudo começa com a compra de pós-larvas, que são, digamos assim, embriões de camarões vindas de laboratório. Essas pós-larvas são colocadas primeiramente nos tanques, até que cheguem às condições ideais para serem levadas aos viveiros. Já nos viveiros, a segunda etapa é a aclimatação, onde se adequam à temperatura, oxigenação e salinidade da água, para que os animais se desenvolvam de maneira confortável e não morram. Depois vem a fase da engorda, que é feita basicamente através de ração e água. Depois de gordinhos, os camarões, enfim, são retirados dos viveiros e colocados à venda no mercado. Há pouco tempo as pessoas achavam que a atividade de camarão não era uma atividade benéfica, mas está vendo aí, está comprovado que é uma atividade que só tem trazido bons resultados, tanto para o município como para as pessoas que nele moram e que também visitam aqui o município.